Volta de número 57, vamos rever como é que eles chegaram nesse ponto, você vai vendo ali outro carro envolvido, Jack Hawksworth, mas olha só como foi aquela largada, Tony Canan foi pra cima do Colin Daly, pra tentar ali a primeira posição, olha como ele ficou espremido e lá atrás, já tinha gente tentando de tudo, todo tipo de possibilidade, por dentro, por fora, tocando, empurrando, sequência de curva, você sabe, a gente já te contou que é apertado, apertado, lá na frente, o Tony Canan tentou de novo a primeira colocação, o Colin Daly acabou fechando o caminho, ficou ainda na primeira posição, mas lá atrás, olha o que acontecia lá atrás, é, bateu, um, dois, três, quatro, cinco, vai contando, James Hinchcliffe ficou, e ó, Sérvia, ficou um bocado de gente depois desse acidente, desse toque, enquanto a gente revê ali, ó, ó, Conor Daly, com o Tony Canan, e aí, ó, Ryan Hunter-Rei, esparramou, o Gregory Hale foi abauroado pelo carro número 26 do Carlos Munhoz, levou lá pra fora o Charlie Kimball, e aí ninguém mais passou, ficou ali o carro número 7 do Mikhail Alessin, ficou um bocado de gente parada, você vê a sequência de curvas, e lá atrás, ó, o Elio conseguiu passar, o Hunter-Rei também, passou o Hawksworth, e o Tacoma, não, passou o Tacoma Sato, ficou o Hawksworth, e aí a gente revê do carro do James Hinchcliffe, como é que foi? Hum, ele colocou ali pra passar o Bordé, tinha gente por fora, ele bateu também, porque o Bordé já não tinha lugar pra passar, e ele acabou enchendo a traseira do carro número 11, olha o Graham Neyhal, tentando por fora, é, mas aí ele foi batido, bateram nele uma, duas vezes, não tem como, foi todo mundo, e aí, Danilo, é a carambola que não tem muito de onde, né, ou você acha que foi o Graham, vamos ver do Oriol Sérvia, mais um ponto de vista aí pra você, e pro Danilo Dirani pra poder optar, hum, já tinha gente batida, já tava virado, parece que quem ocasionou tudo foi,